Vamos falar agora da Operação Saturação da Polícia Militar. Ontem, aqui no programa, eu dei uma notícia aqui de uma operação, dessa Operação Saturação, que prendeu aí um rapaz. Mais um foi preso, dessa vez, na cidade de Pinhalon com drogas, na tela pra você do programa Tribuna NPTV. A Operação Saturação visa aí dar segurança à população, fazendo abordagens, realizando abordagens em bares e estabelecimentos nas cidades aqui do Norte Pioneiro. Uma operação aí do 2º Batalhão de Polícia Militar. E dessa vez, na cidade de Pinhalon, aí, em uma abordagem de aproximadamente 20 pessoas, com um indivíduo, foi encontrada essa bucha de maconha aí, ó. Pra você que tá acompanhando aqui no programa Tribuna NPTV. Posteriormente ao fato, ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para responder pelos seus atos. Pra você que acompanha aqui no nosso programa Tribuna NPTV. Tá aí, ó. Quantidade de drogas que foi encontrada com ele, inclusive. Um trabalho da Polícia Militar. Foi pouca quantidade. Mas, poderia ter sido muito mais. Igual nas outras situações que a gente passou aqui. Inclusive, essa situação da Operação Saturação, tem localizado muita droga aqui no nosso Norte Pioneiro. E aí, ó.